Como vocês sabem, eu fiz um transplante capilar que já faz quatro meses agora. E eu raspei a cabeça aqui diversas vezes e as pessoas perguntam E aí bicho, esse transplante capilar deu certo? Deu errado? Estou vendo você careca aí diversas vezes, você tem raspado o seu cabelo diversas vezes. Bom, a primeira coisa é o seguinte, um transplante capilar ele nunca dá errado. Isso é impossível, a não ser que o médico seja realmente um maluco e tal. Mas o que acontece é o seguinte, eles retiram o cabelo da parte doadora que você tem, que não tem o código genético de queda, e aí transplantam na parte da frente para você ficar lindo, maravilhoso, você está entendendo? Então esse cabelo ele não tem código genético de queda, portanto ele nunca cai e é um cabelo seu. Mas ele cresce de uma maneira diferente no primeiro ano, eu já vou explicar. Como eu disse aqui no vídeo, ficar careca, transplante capilar, a minha experiência, né? Se você não assistiu esse vídeo, assista, porque acredito que eu tiro bastante dúvidas daqueles que são carecões aí, né? São esses aeroportos de mosquito, você aí, deve ser interessante para você, o link está aí na descrição. Mas o que acontece é o seguinte, quando eles retiram da área doadora da sua cabeça o folículo capilar, ele demora até um ano para nascer. Então quando ele é transplantado, ele sai da parte doadora, vai para a parte receptora, que é a parte da frente da sua cabeça, ele demora até um ano para nascer. Eu estou há quatro meses da minha cirurgia, né? Você começa a ver algum resultado lá pelo sexto mês. Você vê aqui, ó, que diversas partes do meu cabelo, né? Ainda não cresceu, diversos lugares ainda não cresceu. Você vê que essa parte frontal, ela vai ficar muito parecida com esta parte aqui, lá para um ano, né? Mas ainda tem bastante falhas, vocês dão uma olhada aqui, etc. Então como o cabelo demora até um ano para nascer, aí eu vou lá, vou raspando o cabelo até ficar mais igual, ficar mais igualzinho o negócio. Como chegou no quarto mês agora, agora vou deixar crescer um pouco e ver qual é que é. Não sei se eu vou ficar com cabelão como eu tinha antigamente, vocês deixem aí um comentário. Vocês querem ver cabeludo, vocês querem ver careca, cratos? Estou todo lascado, cara, estou todo doído aqui do treino do sardinha. Meu irmão, o bagulho é tenso, mas estou me sentindo bem melhor, cara, bem melhor. Olha só, rapaz, estou esbelto. As bracinhas, as musculinhas estão começando a crescer. Então tem me feito muito bem o treino do sardinha e estou acompanhando também o meu cabelo crescendo. Essa é uma dúvida que os inscritos tinham aí. E aí, bicho, como é que é? Como é que dá o negócio e tal? Funciona, não funciona? Funciona, sempre funciona. Mas como eu disse no vídeo anterior, procure um excelente médico, procure o melhor médico possível para que você tenha o melhor resultado estético, né? Porque é um trabalho de artista, é um trabalho de... Rapaz, o cara está com a moto aí. Não, a boleta subindo aí. Subindo a rua aqui de casa. Rapaz, fazendo um barulho aí. Mas, procure um bom profissional, né? Senão o resultado não vai ser aquele que te agrada. Falei a respeito no vídeo anterior de fazer esses transplantes na Turquia, que é algo que eu não recomendo, etc. E hoje eu recomendo a técnica FUE, tá bom? Não recomendo que façam aí com a técnica FUT. O médico, ele tem muito mais capacidade de dar um resultado natural com a técnica FUE, tá? Os caras estão usando agora. E eu recomendo que você faça com bons profissionais aqui no Brasil. Então é isso daí. Eu estou... Vocês vão ver o cabelo crescendo agora, né? Vocês veem que tem muita falha ainda. Ó, aqui do lado. O negócio aqui todo vai crescer ainda, tá? Certo, aqui. Mas, eu começo a deixar o meu cabelo crescer um pouco agora, para que vocês possam acompanhar aí nos vídeos. Muito bem? É isso aí. E você, participe do 2020 Sem Desculpas com o Mestre Sardinha. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem me feito muito bem. E você vai participar de uma comunidade junto conosco aqui, com todo mundo, tá? Eu sou aluno do curso, participo lá também. Vocês não me deixam desistir. E eu não deixo vocês desistirem também, tá bom? Vamos ter um 2020 com muito mais saúde aí. 2020 Sem Desculpas. O link está aí na descrição. E o vídeo a respeito dos carecas, onde eu dou cada um dos detalhes também. E vamos esperar aqui a cabeleira crescendo. Vocês vão poder acompanhar diariamente no canal. Verifique a inscrição, o sininho e tal, blá, 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 blá. Grande abraço.